Havia dois caminhões que disputavam uma corrida na estrada. Ela gravava as imagens para denunciar os motoristas à polícia, quando de repente... Um dos caminhões passa em um pedaço de madeira que voa na direção do carro e quebra o parabrisa. Veja de novo. Apesar do susto, a mulher escapou ilesa. Apesar do susto, a mulher escapou.